A intenção da reunião no Legislativo de Capivari é esclarecer os fatos para a população deste município quanto ao impasse gerado pela dívida de mais de 3 milhões de reais com o tubarão por conta do abastecimento de água na cidade. Desde que nós tivemos a saída da casã, nós perdemos em qualidade da água e perdemos também em quantidade. Nós estamos vivendo aqui em Capivari situações que não vivíamos em tempos passados, como a falta d'água. Além disso, se persiste na intenção de se criar uma empresa municipal de águas e a gente tem que discutir isso com muita propriedade. O impasse iniciou depois que o município de Capivari reduziu judicialmente o valor a ser pago pela água que custa R$ 1,23 para a tubarão e que recebe de volta de Capivari R$ 0,41. Dois processos correm na justiça e devem determinar de que forma será resolvido o problema. A maior preocupação do município de Tubarão e do governo hoje de Tubarão é não prejudicar o cidadão de Capivari porque a administração não tomou nenhuma providência, isso já desde 2005, isso não é recente. Então a nossa preocupação é que o cidadão de Capivari não seja prejudicado, mas nós vamos resolver esse impasse logo. Nós estamos aguardando uma sentença judicial do doutor Antônio aqui em Capivari. Já temos um parecer do Ministério Público em favor de Tubarão e isso coloca a situação da cidade de Capivari um tanto complicada. Segundo o relatório realizado pela Comissão das Águas na Câmara de Tubarão, o governo de Capivari de baixo chegou a ser procurado para uma negociação, mas não se manifestou a respeito. E agora luta na justiça para negociar os valores devidos. E nós entendemos que gradativamente nós vamos estar realmente caminhando para uma conversação salutar, uma conversação que realmente ela atenda a nossa capacidade de endividamento, até porque isso é uma herança que nós herdamos e consequentemente nós continuamos a pagar os valores que recebemos, reconhecemos que existe também um passivo, mas nada nós não vamos exatamente de um fundo específico ter hoje um milhão para realmente estar depositando para a Águas Tubarão. Mas nada que não venha a se discutir para realmente buscarmos uma solução, o que não pode exatamente caudar um tumulto generalizado em função de uma coisa que é essencial para toda a população do mundo, que nós entendemos que é água. Pois é, a água, a população corre o risco de ficar sem? Eu acredito que jamais alguém vai deixar alguém sem água, até porque o ser humano, 70% ele sobrevive e é em função da água. Então, vamos lá.